Agora se prepara, a brincadeira já vai começar Então vem cá, presta atenção no que eu vou te ensinar Vem lá, o meu som apaga a luz pro clima esquentar A noite é nossa e hoje não tem hora pra acabar É do jeito que eu quero, é do jeito que eu gosto Eu aposto que desse jeito você vai adorar É do jeito que eu quero, é do jeito que eu gosto Chegou a hora de fazer tudo o que eu mandar Se eu mandar tu descer, você desce Se eu mandar rebolar, tu rebola Se eu mandar tu mexer, você mexe Mas se eu falar para, tu para na hora Se eu mandar agita, tu agita Se eu mandar tu ficar, você fica Porque agora que eu mando e você me desce Se eu mandar tu descer, você desce Se eu mandar rebolar, tu rebola Se eu mandar tu mexer, você mexe Mas se eu falar para, tu para na hora Se eu mandar agita, tu agita Se eu mandar tu ficar, você fica Porque agora que eu mando e você obedece a mim Assim que você vem Hoje eu te quero só pra mim Assim que você vem Coberto sem a sua mãe Assim que você vem Hoje eu te quero só pra mim Assim que você vem Se eu mandar tu mexer, eu te quero só pra mim Se eu mandar tu mexer, eu te quero só pra mim